Você conhece esta mulher? Hoje eu vou contar a história de Niede Guidon, uma arqueóloga brasileira. Ela revolucionou a arqueologia com uma nova tese sobre o povoamento do continente americano, contestando teorias tradicionais e que dedicou toda a sua vida para defender um patrimônio brasileiro e mundial, que ela desvendou, protege e luta pela conservação. Niede Guidon é uma arqueóloga franco-brasileira conhecida mundialmente pela defesa de sua hipótese sobre o processo de povoamento das Américas e por sua luta incansável para a criação e preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no sertão do Piauí, hoje considerado a mais antiga e maior área de sítios pré-históricos do continente americano. Nascida em Jaú, interior do estado de São Paulo, em 12 de março de 1973, Niede Guidon é filha de pai francês e mãe brasileira. Ela possui dupla nacionalidade, tanto a francesa quanto a brasileira. Graduada em História Natural pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1959, especializou-se em arqueologia pré-histórica, com ênfase em arte rupestre na Universidade Paris-Pantheon Sorbonne, 1961 a 1962. Arte rupestre são desenhos pré-históricos feitos em paredes, teto e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. Guidon obteve o seu doutorado em pré-história pela mesma universidade em 1975, com a tese intitulada As Pinturas Rupestres de Várzea Grande, Piauí, Brasil, sob a orientação de André Liou-Roua Mourin, um respeitado arqueólogo, paleontólogo e antropólogo francês. A primeira notícia sobre o que viria a ser o Parque Nacional da Serra da Capivara chegou até ela em 1963, numa exposição de pinturas rupestres de Minas Gerais, realizada no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Lá ela recebeu a visita do prefeito de Petrolina, que lhe falou da existência de pinturas semelhantes no estado do Piauí, na região de São Raimundo Nonato, do sítio arqueológico de Coronel José Dias, a cerca de 525 quilômetros da capital teresina. Porém, em janeiro de 1964, pouco depois daquele encontro, Niede Guidon teve que sair às pressas do Brasil. Ela conta que era da Universidade de São Paulo, a USP, e tinha uma tia que era amiga de um general do exército. Um dia ele telefonou para ela e disse, A Niede tem que ir embora hoje, porque ela vai ser presa. Ao receber a notícia, a tia dela foi ao seu apartamento, levou-a para o aeroporto e a colocou no avião rumo à França. E assim ela foi embora do Brasil. Não foi só comigo que aconteceu. Na época, pessoas que não tinham passado do concurso para professor da USP, que haviam ficado em segundo ou terceiro lugar, denunciaram os colegas que tinham sido aprovados para ficar com o lugar deles. Foi isso que aconteceu, relatou. Ela somente conseguiria visitar o Piauí em 1973, depois de ter estado cerca de oito anos fora do Brasil, lecionando na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais em Paris. Um estabelecimento público de caráter científico, cultural e profissional, voltado para o ensino superior e a pesquisa. Em 1978, ela convenceu o governo francês a estabelecer uma missão arqueológica para estudar a pré-história no Piauí. Voltou então ao Brasil com passaporte francês, integrando a Missão Arqueológica Franco-Brasileira, uma iniciativa do Museu de História Natural de Paris para o desenvolvimento de projetos de arqueologia. Até sua aposentadoria como docente, Yélie Guidon seria a líder da missão, composta por pesquisadores nacionais, internacionais e assistentes de campo locais. Depois disso, a seu convite, Henrique Buidá, pesquisador da CNRS e professor da Universidade de Paris, sucedeu-a na liderança. Também em 1978, ela e outros pesquisadores solicitaram ao governo brasileiro a criação de uma área protegida na região da Serra da Capivara. O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado em 1979, abrangendo uma área hoje protegida pela Unesco. O Parque Nacional da Serra da Capivara ocupa quatro municípios do Piauí, Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Donato. Ela relata que escreveu para o governador do Piauí na época de seu Arco Verde, pedindo-lhe a criação do parque. Quatro anos depois, em 1979, foi criado por um decreto do presidente da República, na época, o general João Batista Figueiredo. Ela disse que conhecia os sítios de arte rupestre da Europa e da África, mas reconheceu a importância dos sítios do Piauí, a diferença que existia em relação aos outros. Então ela foi ao Itamaraty e à Unesco. Primeiro foi ao Itamaraty e disse que precisava pedir à Unesco para que o parque fosse declarado patrimônio mundial. O Itamaraty prontamente deu-lhe um passaporte de embarque para ir à Unesco. Logo na primeira apresentação, o pedido foi aprovado e, em 1991, o parque foi declarado patrimônio cultural da humanidade. Desde o início, a arqueóloga paulista fixou residência na região, abrindo mão de toda uma vida urbana para proteger, preservar e obter o reconhecimento de um patrimônio mundial, em pleno sertão do Nordeste, que, para ela, representa o legado de uma vida. Como arqueóloga-chefe, Guidon foi responsável pela preservação, desenvolvimento e gerenciamento dos projetos arqueológicos do parque. Ela e seus colegas descobriram mais de 800 sítios pré-históricos, que contribuíram para esclarecer o processo de povoamento das Américas. Desses sítios, mais de 600 contêm pinturas rupestres. Em Pedra Furada, ela e seus colegas escavaram um sítio arqueológico de arte rupestre para descobrir evidências de uma cultura paleoamericana que eles acreditam ser de 30 mil anos AP. AP significa antes do presente, uma marcação de tempo utilizada na arqueologia, paleontologia e antropologia. Essa datação era muito mais antiga do que a preconizada por teorias anteriores acerca dos primeiros habitantes na área. Nied registrou mais de 35 mil imagens arqueológicas e publicou inúmeros artigos e livros. Suas descobertas vieram à tona pela primeira vez em 1986, com uma publicação da revista britânica Nature, na qual ela afirmou ter descoberto lareiras e artefatos humanos datados de 32 mil anos AP. Embora a datação tenha suscitado controvérsia entre pesquisadores norte-americanos, Guidon e seus colegas mostraram que a área foi ocupada por culturas de arte rupestre, paleoamericana e arcaicas, culturas que substituíram com base na caça e coleta. Em 1988, ela iniciou uma parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para facilitar a continuação de suas escavações. Sítio da Pedra Furada O mais famoso sítio pré-histórico estudado por Guidon no Parque da Serra da Capivara é a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Pedra Furada é um abrigo rupestre com 17 metros de profundidade. Suas paredes são pintadas com mais de 1.250 imagens pré-históricas. Ali, Guidon reconheceu milhares de artefatos que poderiam sugerir trabalhos manuais humanos, incluindo uma estrutura semelhante a uma fogueira formada por troncos e pedras, que ela estima datarem de 48.700 anos a pé. Ela acredita que humanos chegaram ao Brasil há cerca de 100 mil anos, provavelmente de barco proveniente da África. Os restos vegetais e animais recuperados dos níveis de 10 mil anos desse sítio e de níveis comparáveis de outro abrigo rochoso na serra, o Sítio da Perna, mostram que a área era mais úmida e mais florestada do que hoje. Contrapondo sua tese, o geoarqueólogo Michael R. Wader da Universidade A&M do Texas observou a ausência de evidências genéticas nas populações modernas para apoiar a reivindicação de Guidon. A hipótese mais aceita atualmente sobre a chegada dos humanos às Américas é a da passagem pelo Estreito de Bering, embora haja outras menos populares, como a da passagem pelo Pacífico oriundos da Austrália, passando pelas ilhas mais numerosas e quando o nível do mar seria 140 metros mais baixo, segundo a teoria. Nietzsche Guidon adere à segunda hipótese, mas sustenta a hipótese de que os primeiros povadores são provenientes da África através do Oceano Atlântico, o que explicaria vertígios datados de até 58 mil anos. Ela relata que quando chegou na região andou nas imediações e ainda havia índios por lá que viviam escondidos onde hoje é a área do parque. Isso nos anos de 1970. Muitos índios haviam sido assassinados pelos brancos da região. Ela disse que viu esses índios e observou que as características deles eram africanas e não tinham nada de asiáticos. O homem daqui veio da África. Hoje, na Bahia, já tem sítios com vestígios de características africanas. Guidon destaca que em outras regiões da América do Sul foram descobertos sítios que já comprovaram que os primeiros humanos a chegarem por aqui são oriundos da África. No México, descobriram um esqueleto de uma jovem de 17 anos, fizeram exame de DNA e constataram que ela tem DNA africano e asiático. Segundo Guidon, o material arqueológico resgatado até agora no Piauí algo de controvérsia entre os estudiosos indica que o homem deve ter chegado à região há cerca de 100 mil anos por via oceânica através do Oceano Atlântico. As teses de Niedi Guidon se chocou com a arqueologia mais tradicional dominada pela visão dos norte-americanos que situam a chegada do homem nas Américas há cerca de 15 mil anos vindo da Ásia via estreito de Bering. Segundo a arqueóloga brasileira, os africanos chegaram ao continente pelo nordeste e os asiáticos pelo estreito de Bering. Os achados arqueológicos de Guidon levam a crer que realmente o povoamento do continente americano tenha se dado muito antes do que supõem os arqueólogos americanos de 15 mil anos. Era uma verdadeira revolução na arqueologia Alguns dos sítios arqueológicos estudados por Niedi Guidon contém artefatos que datam de até 58 mil anos a P através de testes de carbono 14. O problema dessa hipótese para alguns estudiosos é que muitos dos artefatos que são produtos do trabalho humano encontrados por Guidon e sua equipe são considerados geofatos ou seja produtos da ação de forças da natureza Os arqueólogos se dividem quanto à questão Alguns aceitam as evidências arqueológicas sem contestá-las Outros pensam que elas não são sólidas o suficiente para derrubar as antigas hipóteses Em 2006 divulgaram-se os resultados das pesquisas de Henrique Boeda da Universidade de Paris e Emílio Fogaça da Universidade Católica de Goiás segundo os quais os objetos achados por Niedi Guidon em 1978 no Boqueirão da Pedra Furada foram realmente feitas por seres humanos e são datadas de 33 mil e 58 mil anos Embora sua hipótese tende a lacunas o acúmulo de evidências arqueológicas tende a fortalecer cada vez mais suas hipóteses Seu trabalho resultou nas descobertas de mais de 1.300 sítios arqueológicos e de centenas de fósseis na região da Caatinga brasileira Em sua luta permanente para preservar e manter o parque vivo Niedi Guidon lutou pela instalação de um museu em pleno sertão do Piauí e pela criação de uma fundação de mesmo nome a Fundação Museu do Homem Americano a Fundam junto aos órgãos competentes O Museu O Museu de Estrutura Moderna foi instalado em 1986 e funciona nas proximidades de São Raimundo Nonato O museu abriga todas as relíquias e artefatos pré-históricos achados em escavações na região ao longo dos últimos 40 anos Niedi Guidon foi presidente por muito tempo do museu e agora é presidente emérita Graças a sua cabeça pensante e futurista Niedi Guidon conseguiu para o Parque Serda Capivara o Museu da Natureza obra inaugurada em dezembro de 2018 no município de Coronel José Dias nas proximidades da Serda das Confusões A obra moderna abrange uma área de mil metros quadrados financiada pelo BNDES com projeto da Fundação Museu do Homem Americano a Fundam A obra foi concluída em um ano e meio no meio da Caatinga de frente para a Pedra Furada O Museu da Natureza é o primeiro edifício no Brasil construído em modelo espiral planejado com estrutura metálica e vidro Grande parte do Parque Nacional Serda Capivara além da riqueza arqueológica se constitui um verdadeiro oásis verde no meio da Caatinga e abriga inúmeras espécies de animais silvestres como o tatubola a cutia o veado o tiú o macaco prego a onça pintada pássaros típicos dentre muitas outras espécies da fauna regional Niede já travou uma briga intensa no combate a caça predatória dos animais silvestres da região pedindo ajuda a prefeitos da região e ao governo do estado para combater a ação dos caçadores para atrair o turismo e garantir uma atividade remunerada para os moradores das comunidades vizinhas que são muito pobres Niede criou oficinas e cursos voltados para o artesanato local hoje as peças de cerâmica produzidas nas oficinas do parque são conhecidas por todo o mundo ainda para atrair o turismo internacional e facilitar o acesso de pesquisadores estrangeiros e visitantes ela chegou junto aos governos federal e estadual e reivindicou a construção de um aeroporto internacional em pleno sertão do Piauí no município de São Raimundo Nonato os governos estadual e federal na época Wellington Dias e Lula trataram de providenciar os recursos e a licitação para o início das obras para atender a reivindicação da arqueóloga guerreira as obras começaram em 2004 mas só foram concluídas 12 anos depois o aeroporto internacional de São Raimundo Nonato foi inaugurado em 27 de outubro de 2015 pronto para receber aeronaves de todos os portes além de ser considerado o sítio arqueológico mais importante do país hoje a região é reconhecida também como a mais antiga e a maior área de sítios pré-históricos do continente americano tais características atribuíram ao local o título de patrimônio cultural da humanidade pela Unesco graças a Niede Guidon despertando um destacado olhar para o turismo de visitação de aventura e de pesquisa aposentadoria por quase cinco décadas Niede Guidon protagonizou as pesquisas arqueológicas na área de São Raimundo Nonato e lutou para a conservação do Parque Nacional da Serra da Capivara até que em 2020 aos 87 anos as sequelas da chikungunya lhe causaram problemas nas articulações obrigando-a a usar uma bengala para andar e possibilitando-a a fazer suas longas caminhadas pelo parque ela decidiu que estava na hora de parar em dezembro do mesmo ano o governo federal autorizou a concessão do Parque Nacional da Serra da Capivara atualmente vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o ICMBio para exploração pelo setor privado Niede Guidon integra a história e a paisagem do Parque Nacional Serra da Capivara pois todos os visitantes do parque fazem questão de conhecer a mulher que deu início a tudo isso Prêmios e Honrarias Quanto a prêmios nacionais em 2020 tomou posse como sexta ocupante da cadeira número 24 da Academia Piauiense de Letras Em 2017 recebeu o prêmio Itaú Cultural 30 anos na categoria Inspirar por sua trajetória na arte e cultura brasileira Em 2014 recebeu o prêmio Cientista do Ano da SBPC Em 2013 ganhou o prêmio da Fundação Conrado Wessel na categoria Cultura por seu trabalho na Fundação Museu do Homem Americano Em 2010 em 8 de março ganhou o prêmio Tejuco Papo da revista Nordeste 21 Em 2005 foi apreciada com Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico do Ministério da Ciência e Tecnologia Em 2004 ganhou o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo E em 1997 foi uma das finalistas do prêmio Mulher do Ano da revista Cláudia pela editora Abril Prêmios Internacionais Em 2020 recebeu o prêmio Internacional Empatia Award 2020 promovido pela Confederação Centros Internacionais para a Conservação do Patrimônio Arquitetônico o CICOP Em 2013 recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra concebido pelo governo da França Em dezembro de 2010 recebeu em Joanesburgo a medalha comemorativa pelo aniversário dos 60 anos da Unesco Essa comenda é atribuída a pessoas que se destacaram por sua contribuição na área da pesquisa divulgação e preservação do patrimônio cultural da humanidade Em dezembro de 2010 recebeu a medalha de ouro da Heritage Italia Organização para a gestão de qualidade do patrimônio cultural comis em nome da FUNDAM instituição voltada a preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara E em 2005 recebeu o prêmio verde das Américas Ainda em 2005 recebeu o prêmio Príncipe Claus do governo da Holanda o prêmio o prêmio o prêmio o prêmio o prêmio